Foram cães desta matilha que morderam Fausto Pereira quando o seguia de bicicleta para o trabalho no Conselho de Matosinhos. Mas no dia 16 de março, portanto, eles atacaram-me, morderam-me numa perna. Depois, o segundo ataque foi no dia 20, aí caí ao chão, portanto, fiquei, portanto, depois de uma semana pelo seguro em casa. Na altura fiz queixa na junta de freguesia, ao Canil, à Câmara Municipal, mas as coisas ficaram em vão, portanto, estavam sempre com a indicação que estão a tentar, estão a tentar, mas já vamos há quatro meses e os cães continuam sempre lá no mesmo sítio. Uma situação que a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios diz que poderá tornar-se mais frequente. A menos de dois meses da entrada em vigor da proibição de abater animais errantes como forma de controle da população, a Associação de Médicos Veterinários Municipais diz que a lei vai ter efeitos perversos porque há mais animais a chegar aos centros de recolha do que pessoas dispostas a adotar. Ao estarem todos lutados, os canis, a partir do dia 23 de setembro, não poderem arranjar espaço através dos abates dos animais. O que vai acontecer é que vão, por isso simplesmente, deixar de recolher animais na rua. Vão haver mais matilhas de animais ilustrados, vai haver ataques a pessoas. A Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios acredita que o número de animais abatidos seja, na realidade, muito maior do que os cerca de 12 mil comunicados oficialmente pelos municípios em 2017. 96 municípios destes 308 não declararam qualquer registro dos animais. E destes 96 que não declararam, não acredito que tenham taxas de adoção das quais se orgulhem. Os veterinários municipais alertam ainda para que as esterilizações são fundamentais, mas não resolvem o problema no imediato. Uma esterilização não nos gera imediatamente uma adoção, nem nos liberta espaço nunca nele. A generalização das esterilizações vai surtir algum efeito futuramente, mas nós não podemos ir à casa das pessoas, esterilizar os animais e de toda a gente nas aldeias e nas cidades e impedir que eles se andem a reproduzir. A lei proposta pelo PAN e aprovada no Parlamento em 2016, previu um período transitório de dois anos. Consideramos que os dois anos são mais do que suficientes para ou criar as condições de infraestruturas, ou celebrar protocolos com associações de ófilas, proceder a ações de sensibilização junto dos municípios. Para a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios, serão precisos pelo menos 10 anos para que possam surtir efeito programas de sensibilização para o problema do abandono.